Amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre controle de condensação. Se você trabalha com refrigeração e climatização e sempre está em busca de atualização, de aprimoramento profissional, está no canal certo. Eu tenho diversos cursos que ficam sempre na descrição desse vídeo e passo aqui no canal muitas dicas para os profissionais que estão no campo entenderem diversas formas de melhorar o equipamento dos clientes e assim por diante. E uma das formas de melhorar a eficiência do equipamento é através do controle de condensação. Você vai entender isso quando eu mostrar o passo a passo aqui, como é que eu fiz nesta unidade que está instalada aqui no curso Viga, um treinamento presencial que eu tenho aqui no Rio de Janeiro. Bem, primeiro, para que serve o controle de condensação? Ele serve para que você controle o ventilador do condensador, evitando que ele fique ligado direto, sem a necessidade em alguns casos, principalmente quando você tem uma temperatura no ambiente muito baixa. Então imagine que essa unidade de condensador esteja instalada em um local e quando chega no período da noite faz uma temperatura muito baixa. Como por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, estamos no inverno, chegou a bater aí 15 graus na madrugada. Muitas das vezes quando o equipamento liga, não há necessidade do ventilador ficar funcionando. Ou ele vai ocasionar o quê? Uma temperatura de condensação muito baixa. E essa temperatura de condensação baixa, primeiro, está gastando energia demais. O equipamento, o ventilador está ligado quando não deveria estar. E segundo ponto, como a temperatura de condensação vai ficar baixa, consequentemente a temperatura de evaporação também. E vai ocasionar o quê? Um bloqueio logo após o dispositivo de expansão, logo após a válvula. Se for um equipamento com capilar, da mesma forma. Começa a ocasionar um bloqueio logo no início do evaporador. E para evitar isso, você pode estar utilizando um simples pressostato de alta com reset automático para controlar o ventilador. O controle de condensação se faz com diversas formas. Existem controladores específicos para controlar o ventilador. Tem também a possibilidade de você estar utilizando um inversor de frequência. Mas a forma mais barata, mais usual, é através de um pressostato de alta com reset automático. Que você vai configurar aqui qual será a pressão que o ventilador vai ligar e qual a pressão que o ventilador irá desligar. Através de quê? Da medida de pressão do lado de alta pelo pressostato, que eu vou te mostrar aqui como é que ele está feito. Agora, como você sabe, o ventilador geralmente está ligado junto com a alimentação do compressor. Para que você coloque um controle de condensação para funcionar, você tem que retirar o ventilador dessa ligação que está junto com o compressor. E você tem que utilizar um mini contator. Um contator que vai ser o responsável por ligar o ventilador independente do compressor. Se o ventilador da sua unidade for um ventilador que tem uma corrente elétrica muito baixa, vamos dar um exemplo aqui, 2A, 3A, você pode até ligar o ventilador em série com o contato do pressostato. Mas não é indicado porque esse componente aqui vai estar na área externa ou então o ventilador pode ter uma corrente mais alta do que o contato aqui do pressostato suporta. Então eu sempre indico a utilização de um mini contator para que o pressostato ligue o mini contator e o mini contator ligue o ventilador. Para que a carga do ventilador não esteja diretamente no contato do pressostato. Vamos dar uma olhada aqui como é que isso está instalado. E aí eu vou ligar e mostrar que o equipamento não vai ligar o ventilador enquanto não atingir uma certa pressão. Bem, aqui a gente está com um pressostato de alta mecânico. Um pressostato que é com reset automático, não tem aquela teclazinha aqui. E a gente configurou aqui, nesse lado, que é o lado do range, é a pressão de rearme do ventilador. Está aqui um pouco acima de 250 PSI, mas vamos verificar na prática com quanto está rearmando. Então, nesse lado de cá, é a pressão que o ventilador irá ligar. E aí eu verifico qual a diferença para o quanto eu quero que ele desligue. Então, aqui é o rearme do ventilador e aqui eu regulo o diferencial. Se eu quero que rearme com 250, por exemplo, e quero que desarme com 200, a diferença é 50. Então, eu jogaria aqui para 50. Mas vamos verificar na prática com quanto isso está acontecendo. Aqui em cima, eu tenho a parte elétrica do equipamento. Nesse caso, eu tenho um outro pressostato, é um pressostato duplo de alta e baixa, que é para proteção, não é para controle. Nesse caso, é um pressostato com reset manual. No caso, pressostato de alta. Aqui eu tenho o contator do compressor e instalamos um contator somente para o ventilador. Então, este contator é o que está mandando a alimentação para o ventilador. E ele será ligado pelo pressostato de controle de condensação. Agora eu vou ligar a máquina. Para isso, eu vou ter que fechar ela. Deixa eu fechar aqui a máquina. E ligar ela para que a gente veja com que pressão. Está rearmando o ventilador e está desligando. Máquina já fechada, não coloquei os parafusos. Provavelmente, poderá ocasionar algum barulho na hora de ligar. Aqui o controlador já está informando que a solenoide já está ligada. Então, ao ligar aqui o botão, já vai ligar a unidade condensadora. Ligou a unidade condensadora, mas vejam que o ventilador está desligado. Porque a pressão, quando bater a pressão de rearm, 200, o ventilador está parado. Olha só, ventilador parado. Vamos verificar aqui com quanto esse ventilador irá ligar. Ventilador parado até o momento. Somente o compressor ligado. 250. Olha, ligou. Em torno de 260 PSI, ligou o ventilador do condensador. E se por algum motivo a temperatura de condensação baixar demais, o que vai acontecer? Esse ventilador irá desligar. Ele está configurado aqui, vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o 404A, é a tabela em azul aqui na parte de dentro. Está configurado para desligar o ventilador em torno de 200, 205 PSI. Porque vejam só, 30 graus na condensação do R404A está ali, um pouco abaixo de 200, em torno de 190. Então aqui está configurado em torno de 200 PSI para desligar o ventilador. E o ventilador religa nessa faixa aqui, entre 250 a 255, acima de 40 graus na condensação. É desta forma que a gente utiliza o preço-estato de alta, com reset automático, para controlar o ventilador em uma unidade condensadora. Podendo ser ela tanto de ar-condicionado, no caso climatização, ou até mesmo de refrigeração comercial. Com um dos benefícios, economizar energia. E o segundo benefício, evitar que tenha um bloqueio excessivo do evaporador por baixa pressão do fluido refrigerante, que está sendo ocasionado, na verdade, por baixa pressão de condensação. E não por falta de fluido. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, que está buscando se atualizar, se aprimorar na área de refrigeração comercial ou climatização. E se você tiver um interesse em aprender muito mais rápido, fazer um curso passo a passo, que vai te ensinar sobre refrigeração comercial. O link sempre fica na descrição, em alguns vídeos, no primeiro comentário. Ou então, até no meu perfil. Ou aqui, ou então lá na outra plataforma no Instagram. Me segue lá também, para ver um pouquinho do dia a dia. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.